sejam todos bem-vindos a mais uma aula de conteúdos aqui pelo bbfi forever galera já entrou rindo ali já galerinha do meu heart, do meu coração, meus amigos do youtube e das mídias sociais aqui deixa, deixa, deixa eu te falar uma novidade boa demais da conta principalmente pro Juan e pra Renata que são os dois mais novos alunos do bbfi forever então sejam mais que bem-vindos, só pra atualizar vocês, Renata comprou pela skillhub gostou tanto da plataforma que comprou pro Juan que é seu filho meu filho? filho da Renata Renata, Renata você é mãe do Juan, certo? sou sim, mãe do Juan Juan, você é filho da Renata, certo? sim, sou sim IP, você tem algum grau de relacionamento entre Juan e Renata? grau de parentesco o IP, acho que ele tá por fora, não é da família não ele é espião o IP é da família? não, né gente? não, não, não qual que é seu nome, IP? IP? boa noite, eu não sei porque apareceu o IP aí, mas meu nome é Isaac Isaac? mais um Isaac mais um? nós temos duplas agora, né? Isaac, Isaac Juan, Juan bom, vamos trocar eu sou única, eu sou única, eu sou única, não teria uma casa, e... como que a gente fala xará em inglês mesmo? esqueci como é que fala xará em inglês xará? como que é em grego isso aí, Anderson? eu não lembro, realmente eu não tenho essa informação, mas eu gostaria de falar pra vocês que agora o VP of Five Forever oferece não apenas uma aula ao vivo por semana, mas sim, two super classes, duas aulas ao vivo toda semaninha ali pra vocês estudarem inglês. e como é que vai funcionar isso aqui? bom, as aulas de quarta-feira, elas tendem a ser mais avançadas, afinal de contas, nós temos aqui a presença da nossa teacher Emily, muitas vezes temos a presença do teacher Clinton, que são nossos dois professores nativos de língua inglesa aqui, então, óbvio, faz sentido a gente aproveitar desse idioma pra tirar todas as nossas dúvidas e levar a aula pra um outro nível. já as terças-feiras, às 20 horas, estaremos sempre com o teacher Isaac, aquele ali do lado ali, ó, não o Juan ali, ó, o teacher Isaac, não o IP, tá? teacher Isaac, e ele vai estar conduzindo aulas mais básicas, tá bom? só que com um fundamento muito interessante, vai ter toda uma ideia, ele vai apresentar um pouco disso aí pra gente hoje, certo, Isaac? certíssimo, é isso aí mesmo pretty good, então, cara, passo aí o bastão pra você, pode pegar, tá com você ah, o bastão é esse, desculpa, pode levar o bastão, pronto, pegou, tá contigo, vai lá se eu tivesse um lápis amarelo, vai ser legal, né, pegando o bastão mas é isso mesmo, galera, boa noite aí pra todos estivemos conversando, eu, o teacher Du e o teacher Juan, umas semanas atrás e trouxemos algumas ideias bacanas aí pra gente poder colocar nessa segunda aula e eu sugeri ao teacher Du essa ideia de tentar fazer uma aula um pouco diferente, parecida mas um pouco diferente, porque as nossas aulas de quarto são mais livres, né, teacher Du a gente faz diversas atividades e realmente não tem um nível determinado a maioria das vezes a gente mistura inglês, português e às vezes é só inglês, o que é muito bom porque quando a gente tá estudando o máximo de exposição que a gente puder ter o idioma é melhor pra gente evoluir no aprendizado, sem dúvida mas estava conversando com o teacher Du e falando um pouco também até de alguns estudantes que eu tenho tido a oportunidade de ajudar, de dar aula e a gente acaba percebendo que muitas pessoas inclusive eu quero fazer uma pergunta aqui pra todo mundo e quero que todo mundo responda e seja sincero menos a Emily, porque eu acho que essa pergunta não se aplica muito a ela mas vamos lá quem aqui já escreveu inglês básico no currículo? inglês básico? levanta a mão isso aí levanta a mão quem alguma vez na vida já escreveu inglês básico no currículo levanta a mão Juan nunca nem fez currículo, coitado eu não sempre fiz um currículo, então o Juan nasceu aqui dentro da escola então tipo, currículo pra onde, né? o currículo que eu tive foi fazer o Du contrato é aí pois é a Emily, eu não vou perguntar porque eu acredito que a Emily nunca teve que ter que colocar, nunca eu preciso pra ela colocar o nível de inglês no currículo, né Emily? português básico português básico ela colocou, né? pois bem e é sobre isso que eu tava refletindo a gente subestima demais o nível básico de inglês estávamos conversando eu, Juan e o Tietê Edu e aí falando, né? sobre essa questão de níveis essa questão de nível, gente só existe porque existe uma uma regulação disso, né? existe a o modelo europeu que é seguido, né? o quadro europeu onde determinam-se os níveis de proficiência que uma pessoa tem num determinado idioma então esses níveis eles vão de A1 até C2 não sei se é de conhecimento de todos mas é assim que funciona é assim que é medido e o nível básico que é o nível que a gente quer trazer aqui e dar uma ênfase é justamente nessa faixa do A1 e do A2 e pasmem vocês a gente precisa de saber falar de um bocadinho de coisa quando se trata de nível básico de inglês então por isso que eu digo que é a maioria de nós eu pelo menos quando não sabia inglês mentimos quando a gente colocou inglês básico no currículo nem o básico tinha, né Isaac? nem o básico era com certeza eu quero mostrar um vídeo pra vocês rapidinho quem aqui já ouviu falar do nome Gabriel Henrique ele tá bem famoso ultimamente agora principalmente no TikTok no Instagram nos Reels Gabriel Henrique é um cantor um artista brasileiro e ele teve a honra de se apresentar no American Got Talent e foi bem recente isso e assim eu vou mostrar um vídeo rapidinho pra trazer um pouco do assunto que a gente vai falar aqui dessa questão do nível básico tá? Deixa Teacher Du você me autoriza a compartilhar a tela aí? Com certeza eu acredito que já tá até autorizado tenta aí deixa eu ver share sound ok estão vendo a minha tela ok? Sim você autorizou aí pra sair no áudio já pra todo mundo, né? Foi o som tá junto esse vídeo aqui é um vídeo da apresentação de como foi a apresentação do Gabriel lá no American Got Talent todo mundo já ouviu falar do American Got Talent? Quem ainda não? Quem não sabe o que é o American Got Talent? É tipo o The Voice Brasil o ídolo é algo exatamente é um programa é um programa americano onde ele as pessoas que tem algum determinado talento se inscrevem para participar e elas vão ser julgadas por jurados nessa questão a maioria assim do das apresentações são voltadas pra música pra quem canta e coisa e tal mas já vi de tudo já vi mágicos já vi grupos de dança e coisa e tal e é muito legal esse programa eu gosto muito eu adoro demais tudo que envolve música eu sou apaixonado mas o Gabriel Henrique ele é brasileiro ele canta muito gente canta muito se vocês em qualquer momento quiserem perder uns 30 minutinhos na internet pesquisem sobre ele principalmente no TikTok tem muitos vídeos e ele tem uma voz assim fenomenal principalmente para um homem e não é a questão ver ele cantando mas eu queria mostrar pra vocês como que foi a chegada do Gabriel no palco e diante a mão já vou dizer que ele tá com um tradutor o Gabriel não fala inglês apesar de das músicas que ele canta quase todas são músicas internacionais mas ele não não fala inglês e ele precisou de um tradutor no palco vamos ver como é que foi ele não fala inglês eu já sei o próximo cara que eu vou mandar uma box do inglês já aí exatamente e olha que o cara tá famoso ele tá com acho que mais de um milhão no TikTok de seguidores depois eu pego o endereço dele então valeu mas vamos ver um pouquinho acho que vai ser mais ou menos um minutinho e meio aí da do início lá antes de ele começar a se apresentar e aí ele vai cantar a gente pode ver ele cantando só pra vocês verem como é que ele sabe sim falar inglês pelo menos cantando assim o inglês do cara assim você não vê eu não vi você não pode tirar um lápis deixa aí que eu tava curioso pra ouvir ele cantando e olha olha esse cara cantando mano e a galera a galera vai à loucura mas enfim depois a gente vai comentar sobre essa apresentação inicial dele e aí é verdade eu tava mutado aqui desculpa da verdade ô você tá maluco esse cara cantando esse cara cantando hein mano teve uma hora que eu achei que ele tava sobeando e na verdade ele tava cantando eu falei e ele chama e ele chama essa técnica de whistle mesmo é é o nome da técnica é whistle é cara e é assim você vai ver o cara no tiktok tem páginas de reacts já vários professores de canto assim pessoas relevantes da música do mundo inteiro fazendo diversos reacts nos vídeos dele observando ele cantar e todo mundo fica assim em choque ele é ele é diferente mas o que eu queria trazer sobre essa questão do básico quais foram as duas primeiras perguntas que a pessoa fez pra ele who are you and where are you from simples então eu vou mostrar pra vocês aqui algumas perguntas a gente não precisa todo mundo responder até porque eu queria que a gente tivesse tempo de praticar dois dois textos também que eu trouxe aqui um de uma apresentação básica e o outro vai ser um diálogozinho muito curto e a gente vai tentar praticar aqui todo mundo cada um lê um pouco se ajuda e coisa e tal como a gente sempre faz mas observem isso aqui essas perguntas what's your name what's your name can you spell it who are you how are you how old are you where are you from where were you born where do you live who do you live with are you married do you have a boyfriend what do you do for a living do you study or work how many days per week do you study or work what do you like to do in your free time what's your favorite day of the week what's your mother's name where does she live are you from the same place how often they watch movies and so on então isso aqui galera são só alguns tipos de coisas que a gente se nós dizemos que somos inglês básico a gente tem que saber responder lógico que não de uma forma rebuscada ah com vocabulário sabe não de uma forma simples mas temos que saber falar da sua família da sua casa onde você mora do seu trabalho o que você faz quais são seus hobbies então o que que eu quero trazer de mensagem com isso o Gabriel não julgando mas se ele disse que ele tem inglês básico no currículo ele mentiu também porque ele não conseguiu discorrer ali mas ele tem todo o know-how assim ele já canta um monte de música em inglês ele seria um perfeito exemplo desses cursos que falam assim aprenda inglês em 3 meses aprenda inglês em 6 meses eu acho que ele se ele pegar para aprender ele vai aprender assim porque ele já canta as músicas em inglês vai ser um facilitador para ele certamente mas a gente tem que trazer para a reflexão isso a gente não pode subestimar o básico e dizendo isso é uma outra reflexão que eu trago também principalmente a gente que está para os alunos que estão no começo do estudo e aí vou lembrar daquela expressão teacher que você estava comentando com a teacher Emily no podcast take for granted então a gente não pode take for granted the basic level ok? a gente não pode menosprezar o nível básico então cada lição que você fizer principalmente agora no começo dê muita atenção não faça a lição simplesmente pensando assim eu vou terminar essa pra ir pra próxima que eu já quero terminar o PEC 1 quero ir pro 2 quero ir pro... não não é uma maratona não é uma corrida você não tem que simplesmente dizer ah, acabei o curso não realmente viva cada lição realmente fale as frases em voz alta e repita de novo e de novo e de novo porque cada vez que você repetir melhor você vai ficar e é assim que funciona agora eu queria mostrar um texto um pequeno texto de uma apresentação de uma pessoa qualquer e aí nós vamos praticar um pouquinho da leitura aqui agora beleza galera? ok bora lá? quem se habilita? quem se habilita pra ser o primeiro? não precisa ter vergonha medo nada disso aqui nós estamos pra se ajudar e todo mundo um ajudar o outro eu acho que vai ter que começar com a Cássia eu tô sim eu também acho Cássia tá com esse plano de fundo bonitinho ali eu acho que ela tá querendo ler é verdade tem cara tá bom Cássia você dá o prazer da sua voz isso aí a gente tenta a gente tenta hello my name is Sarah I am 28 years old and I am from New York City I work as a graph designer and I really enjoy creating I não sei essa da visual designer for different projects I graduated from the University of Arts with a drag essa também não sei in visual communication in my time I like to read books go não sei essa acho que eu vou chutar hiking and practice oops practice oops pint pintin I live I live with my partner and or two cats in a cozy apartment downtown it's nice to meet you hey Isaac put bold in the live I live with my partner in there because there's an easy confusion to yeah you know sorry sorry tô tentando desmultar e baguncei tudo aqui Cássia parabéns você foi muito bem e o seu chute você tá boa de chute tá porque você pronunciou certinho é hiking mesmo mas bora lá vamos ajudar a Cássia aqui rápido então com algumas pronúncias aqui que ela teve dúvida aqui Cássia você diz I really enjoy creating creating visual designs ok creating creating exato aqui I graduated from the university of arts with a degree 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 in visual communication hiking você acertou I like to read books go hiking and practice painting painting ok aqui a palavra que o teacher destacou a gente faz confusão mesmo essa palavra como verbo a gente vai pronunciar live 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 I live with my partner ok porque live live é outra coisa live é o que a gente tá fazendo aqui agora por exemplo uma aula ao vivo é mais a colocação mesmo do verbo live existe né mas não nessa colocação tá exato e aqui ó our two cats na cozy apartment downtown 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 ok agora uma pergunta que eu faço pra você você teria alguma dificuldade em traduzir esse texto Cássia ou estaria tranquilo pra você se você precisasse jogar ele pro português agora de boa ou não não tem algumas coisinhas que não alguns vocabulários algumas coisinhas eu não ia eu não ia saber né tipo olá meu nome é Sarah eu tenho 28 anos e eu moro em Nova York eu trabalho numa gráfica de designer ok eu realmente não sei mais pausa aí porque essa aqui é uma parte interessante ó essa estruturazinha que a gente tá vendo aqui ó I work as ela é usada pra você dizer com o que você trabalha o que que você faz qual é a sua profissão então quando você diz I work as a pessoa vai esperar que você diga pra ela qual que é qual que é a sua profissão qual que é o seu job aqui ela tá dizendo que ela trabalha como uma designer gráfica entendeu mas ah eu acho que a gente podia fazer o seguinte a gente podia anotar alguns vocabulários principais aqui né teacher uns keywords yes keywords ai é boa ok eu trabalho aquele tipo de frase que cabe quase em qualquer lugar né I work as exato e aí depois a gente pode pedir pro pessoal recriar isso de acordo com a realidade de cada um né exatamente foi isso que eu pensei bora lá mas o que Cássia que você teria dificuldade aí se você fosse traduzir and I really enjoy então não sei tipo eu 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 crio visual visual designers designers para diferentes projetos essa estruturazinha I really enjoy é só uma outra forma de dizer que você gosta muito ah ela gosta só uma outra maneira de dizer eu gosto muito ela gosta muito de que de criar designs visuais pra diferentes projetos projetos diferentes ok então vai continuando eu sou graduada na universidade de artes com não sei tá essa isso aqui também esse graduated e é é um é um verbo também o verbo graduate significa se formar sabe quando a gente fala na faculdade termina a faculdade eu me formei e aqui ele tá justamente no passado esse é que tá jogando ele pro passado então I graduated significa eu me formei e aí ela tá falando onde ela se formou na universidade de artes with a degree significa com uma formação foi a formação que ela foi o curso em comunicação visual exatamente então vamos pegar ok eu me formei o graduated ele tem um asinho graduated como você traduziria teachers with a degree seria com uma formação mesmo né ou com eu pensei em foco mas eu acho que não faz muito sentido tipo com foco em comunicação visual it's the title of your degree é o título é o título da sua formação não é isso Emily por exemplo uhum literal or ever so you notice how they use the title of the degree afterwards it's always like that with a degree in something uhum ele vem com esse in with a degree in com uma formação em e aí você vai dizer o curso é exatamente isso onde ela fez e o que ela fez no lugar exatamente qual curso que ela estudou porque provavelmente dentro da universidade de artes tem um exatamente diversos outros cursos diversos outros programas ok continuando aqui então Cassio eu me formei na universidade de artes com uma formação em comunicação visual beleza dá sequência pra gente em meu tempo livre eu gosto de ler livros não sei e gosto de praticar não sei ok esse go hiking aqui é eu gosto de ler livros I don't know go hiking é ir caminhar fazer caminhadas legal ok e praticar quem é quem é quem é trilheiro aí quem é trilheiro aí teacher do emily eu sei que vocês gostam de correr mas e trilha trilheiro rapaz você é trilheiro amigo eu tenho um grupo que chama trilheiros da galáxia amigo caramba caramba normalmente esse go hiking emily pode pode dizer melhor emily esse go hiking ele é mais usado pra galera que vai fazer trilha mesmo não é isso Richard Richard Rasmussen de Guariba yeah you're right Isaac it's usually used for fazer trilha normalmente quando a galera vai só fazer uma caminhada eles fala go jogging something like that não é? jogging um trote walking walking just walking ok então vamos tirar essa caminhada daqui I like to go on walks or for walks alright that's a more organized way of saying that you're walking just walking usually you have like a if you say that you're going jogging it's because you are not running but not walking you are in the middle yeah slow running ok Kassa esse practice practice painting here você pode dizer tanto praticar pintura é um hobby que ela tem ou você simplesmente pode traduzir como pintar também passa a mesma ideia ok daqui pra frente então tá terminando eu moro com o meu parceiro e nossos dois gatos agora a gente tem uma adjetiva interessante aqui agora né mas no apartamento no centro da cidade agora cozy como que é a pronúncia Emily é cozy 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 é aconchegante ela diz que ela mora ela e o parceiro dela com os dois gatos num apartamento aconchegante no centro da cidade legal pra galera que tá nos ouvindo aí também o restante da galera renata o meu chará juan anderson algum outro vocabulário que seria interessante destacar nesse texto pra vocês ah eu não sei o que significa isso ou aquilo porque a gente destaca e coloca aqui também nas keywords esse esse último que tá destacado downtown downtown sim downtown significa no centro da cidade ou centro da cidade downtown e aqui na palavra downtown vale destacar um ponto muito interessante é uma das poucas palavras que ela não admite preposição então você não vai ver preposição antes downtown in downtown at downtown ou to downtown não simplesmente downtown i'll go downtown i live downtown ok ela não admite preposição antes assim como a palavra home por exemplo ok home é simplesmente home não tem in home ou at home é não pra quando a gente vai né é pra quando a gente vai exatamente mas o at home você vai ver por exemplo make yourself at home por exemplo nessa expressão sinta-se à vontade sinta-se em casa mais algum gente é um texto bem simples né um texto bem básico ok agora a ideia que o teacher do deu quem se arrisca a ler esse texto da forma que ele tá aqui e só trocar pelas suas informações hum eu teacher do isso eu sugeri justamente você ah well e aí você pode substituir pelas suas especificidades alright é interessante galera ver isso porque isso pode servir como uma prática como um homework pra galera pegar um texto desse e praticar com a sua própria com a sua própria vida né com você e aí você vai perceber pasmo que existem vários vocabulários que você não sabe sobre você próprio sobre seu trabalho sobre seus hobbies sobre sua família então é interessante até pra você se forçar nos estudos e pesquisar o que significa isso o que significa aquilo como dizer isso e coloca no texto e pratica cai matando em cima desse texto a fala no caso vai lá teacher do ok so hello my name is Eduardo I am 32 years old and I am from Guariba City in São Paulo countryside I work I work as an English teacher and I really enjoy creating content for all my students I graduated from the Uniceed University with a degree in languages in in my free time I like to play soccer read books record podcasts ok and eat yeah I like to eat too I live with my wife and my baby girl in a cozy house not downtown and it's so nice to be with you all here thank you thank you thank you I took the track because I don't believe I'm going to do the track I took it I don't I don't E agora e aí pra galera que ouviu titidu falou bem pausadamente né pra que todos pudéssemos entender quem conseguiu compreender tudo que ele falou 100% pode falar eu com a mão e aí tranquilo cadê o a Renata e a Ariane e o IP pode ligar a câmera que não é que quer ver suas mãozinhas erguendo Eu acho que eu consegui O que? Eu acho que eu consegui também Conseguiu? Beleza, beleza E aí, galera, olha que prática interessante Você pegar um simples texto como esse Mas você, como o teacher do faz Em todas as lições dos PECs, né? A troca como que ela é bacana, né? Você adquirir tanto o vocabulário E você parar pra pensar que você Nossa, eu não sei falar isso Quando eu tava no começo dos meus estudos Eu vivia fazendo isso o dia inteiro Eu tava lá no banco trabalhando Eu ficava pensando Cara, como que é essa situação em inglês? Como que é isso? Como que é aquilo? Meu bloco de notas tava desse tamanho assim Porque eu ia anotando tudo em celular Pra quando chegasse em casa eu fosse pesquisar, sabe? E foi muito bom pra mim Eu adquiri muito conhecimento de vocabulário E fora das lições do curso que eu tava fazendo Então isso vai se forçar a você avançar Além do que você tá ali no curso E você vai ver que você vai evoluir muito mais rápido Legal? Agora, eu acho que não vai dar tempo De todo mundo fazer troca Mas fica como lição de casa, galera Fica como homework Inclusive, vamos fazer um desafio aqui, Tietchan Todo mundo que tá presente aqui Depois eu vou salvar isso em PDF Vou mandar lá no grupo Todo mundo vai fazer um áudio lá no grupo Lendo esse texto com suas próprias informações Legal? Legal A gente pode fazer um modelo, Isaac Talvez até não em PDF No próprio texto do grupo A gente deixa em negrito o que precisa ser trocado As informações que devem ser trocadas E aí todo mundo pode participar Inclusive quem não esteve na aula também Vai ser até uma forma da gente se conhecer melhor Vai ser bacana, gostei Não, legal Beleza Então como dever de casa E a gente que tá aqui na aula A gente vai puxar a fila lá Pra animar a galera a participar também Beleza? O outro texto E agora já não é um texto É um diálogo, na verdade Que eu queria compartilhar com vocês É esse aqui Não, não é esse não Esse já foi Eu podia falar um negocinho Antes de você compartilhar esse diálogo Vai Fica à vontade, Juan É, eu queria falar É porque a gente tá Igual no fim ali Ah, todo mundo entendeu Não sei o que Texto super simples Não sei o que Pra Pro pessoal Que pelo jeito É o pessoal que tá com a câmera desligada Que tá começando mesmo Primeira aula com a gente Esse texto Ele não é tão simples assim Verdade Então assim Se vocês estão se sentindo muito mal Por não ter entendido alguma coisa Ele não é tão simples assim Verdade Tem 2B, tem 2B contraído Tem inversão de aditivo Então pra quem tá num PEC 1 E é realmente nível zero Esse texto não é simples Então só ressaltando isso Porque pode parecer Tipo assim Pô, então eu tinha que saber isso Meio que de fábrica Não Entendeu? Verdade Pra quem já meio que passou Do primeiro livro ali Já entende um pouquinho melhor As estruturas Mas pra quem é zero zero mesmo Não é simples Ele é trabalhoso, né? Sim Não, tem muita coisa que Foi muito bom De exposição você tem O idioma Quanto tempo você tá estudando E à medida que você tá estudando Você vai evoluindo E essa evolução Ela só vem com a prática Não tem milagre, né teacher? Não Até porque esse texto Depois que você estudar Estudar e reestudar ele Ele vai ficar fácil Aí ele vai se tornar fácil Porque aí você aprendeu Não existe coisa difícil Se você aprendeu a fazer Exatamente E a prática é a chave Por isso que não existe Conteúdo avançado Que, ah, não é porque é avançado Que é difícil Não, você só não praticou O suficiente Porque quando você praticar O suficiente Ele vai se tornar Fácil também Entende? Muito bom O diálogo é Este aqui, ó Apresentação no escritório E agora eu convido A teacher Emily Pro play Pra interpretar a Nancy E pode ser Pode ser o Juan Pra ser o Adam O Juan XU Ou o Juan O Teacher Juan E agora nós temos dois Juan, Teacher Juan Ah, é Então vai Beleza, galera Então esse Só pra contextualizar A galera um pouquinho Eu acredito que Esse texto aqui Ele é um Um pouquinho ainda mais É Vou refazer Um pouquinho menos simples Ainda do que o primeiro Porque aqui já tem Outras É Outros vocabulários Um pouquinho mais Né Outras expressões Também já tem Mais verbos no passado Por exemplo É menos simples ainda Um pouquinho do que o outro Mas vamos ver como seria Uma apresentação De alguém que tá chegando hoje Num escritório novo Numa firma nova Num trabalho novo Ok? Então aqui tá o texto Juan vai ser o Adam Teacher Emily vai ser a Nancy Tudo bem, Teacher Emily? Entra no personagem, Juan Você consegue Ok Ok Let's do it Pode mandar? Pode mandar So, hi there I'm Adam It's my first day Here I'm excited To be part Of the team Hi Adam I'm Nancy Welcome aboard I'm a content writer It's great to have Some fresh faces around Where are you from? Thanks Nancy I'm from Chicago Originally I moved here Recently For this job That's cool Well, if you need Any help Settling in Or have questions About the office Feel free to ask I can give you A quick tour later If you'd like Oh, that would be fantastic I appreciate it No problem at all We're like a big Work family here Oh, and by the way We have a nice Little cafe On the third floor Coffee is a Must try Good to know I'm definitely Going to check That out Thanks again Nancy You're welcome Adam Let's make sure You feel right At home here Okay Very good Boys Bravíssimo E agora Faça a mesma Pergunta Pra galera Qual nível De compreensão Vocês tiveram Aqui nesse Segundo texto Agora Nesse diálogo Podem ser sinceros Faz uma escala Isaac Exatamente De 1 a 5 Onde 1 é não entender nada E 5 onde você entendeu tudo Qual é a escala Isso aí De compreensão Deixa eu perguntar pra Cássia Cássia De 1 a 5 Quanto você diria Que você entendeu 3 3 3 Ótima Boa escala Juan Xizu Quanto você diria Juan Que você entendeu Desse diálogo 2 2 Renata Rosa Quanto você diria Renata 2 2 e meio 2 2 2 e meio Legal Netadinha ali Aí ó Anderson Boy Quanto você diria 5 A Anderson manda um 6 6 É Legal Ariane Are you there? 2 2 Muito bem Ariane Meu xará IP 255 219 1 1 1 1 Legal Agora Isaac Não querendo te cortar Mas já cortando Pera lá Esse texto Eu acho que ele tem Potencial infinito Pra ser explorado Em uma próxima aula Pra pegar detalhe Por detalhe Igual a gente fez Com a Cássia Tipo até dividir Leitores e tal Sabe? Sabe por quê? Se a gente começar A falar dele agora A gente vai atrasar O Pix Ticket E o Juan A Renata O Isaac E a Ariane Eu acho que eles nem sabem O que é o Pix Ticket Eu tenho que explicar Exatamente O Tite O Tite se adiantou E eu ia falar justamente isso Esse texto aqui A gente vai trabalhar ele Já na próxima Terça-feira Então Espero que essa galera Que tá aqui Compareça E vamos animar A galera do grupo Pra Cama board Também Ya 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 Pra fazer parte Não é tão básico Esse aí tem bastante Coisa interessante Pra ser falado A gente vai tirar Muita coisa legal Vocabulário Expressões E vamos praticar O diálogo Em si Porque a prática da fala Que é o principal Ó Tem um negócio Um negócio legal aqui Pegando o pessoal Que já tá online aqui Que vier na terça-feira Já Como apresentação de tarefa Eles deveriam fazer O texto 1 Falado pros amigos Aqui hein cara Uma boa De homework né Aham Exatamente Seria bem legal Bem legal Inclusive eu vou pegar Trazer isso pra minha escola física Eu vou pegar Eu vou pegar os meus adolescentes Ali a galera que já tá Com um contatinho ali Pack 5 Tals E já pedi pra eles Criarem um texto Naquele padrãozinho Pra apresentar Pra quando ter que viver Isso na prática Já ter uma certa Bagagem Entendeu Correto Muito bom teacher Vou usar Vou usar Bora lá pro Pix então Então bora Deixa eu explicar Pra vocês Juan Renata Ariane Isaac Eu acredito que é a primeira aula De vocês A Cássia já tá com a gente Algumas semanas aí né Cássia Já tá adaptada ao Pix É a primeira vez também Cássia É a segunda vez Ah Algumas semanas Você já conhece o Pix Ticket Ah sim Sim Então agora Renata Ariane O Juan E o Isaac Eles não sabem O que é o Pix Ticket E o Anderson né cara O Anderson também O Juan Você lembra o Dudu Antigamente Quando a pessoa era nova Assim meio nova E ele falava Fulano é só a primeira vez Aqui hoje né E já era a terceira aula Da versão Eu lembro do Sharp Nel Toda vez era a primeira vez Direto cara Dois anos que a gente Era a primeira vez né Não mas eu acho que aqui A galera é a primeira vez Acho que é Dessa vez você tá certa Dessa vez eu acho que eu tô Dessa vez você tá certa Então gente Quem fica aqui no nosso aulão Até o final Tá Não você que tá assistindo isso Como uma gravação no YouTube Tá Mas quem fica Isso Quem fica aqui ao vivo Com a gente até o final Merece ser premiado Além de ser premiado Com uma bela aula dessa Adquirindo conhecimentos linguísticos Você vai ter uma recompensa financeira Meus amigos Então Eu vou colocar em um bloco de notas O nome aqui O nome de todos vocês Que estão aqui até agora Menos dos teachers Óbvio né Então pera aí Vou colocar aqui Número um Aham Número dois Aham Número três Aham Número quatro Aham E número cinco Aham Aham Tá bom Aham vai ganhar Eu acho Será que o Aham vai ganhar Ai 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 ui ui Pensando que a Renata e o Juan Estão na mesma casa Então tem chance Duas chances pra um ali É verdade Já tem gente que comprou Jato Jetski Casa na praia Fazem viagens internacionais Com o prêmio Isaac Antes mesmo de Se tornar o teacher do VPFI Ganhou inúmeras mansões Não foi Isaac? Quero ver quem vai bater meu recorde Ah não vai Pelo menos dez vezes Não tem como né Então gente Eu preciso que vocês votem agora Se possível Juan, Ariane, Renata e Isaac Abram as câmeras Porque a votação a gente faz em dedinhos Vocês vão mostrar ou o dedo um Ou dois Ou três Ou quatro Ou cinco Pra gente contabilizar quantos votos vão haver Pra cada participante aqui E quem tiver mais votos Quem tiver mais votos ganha bolada Entendeu? Beleza? Então Ruazinho, Ariane, Renata e Isaac Votem Câmeras abertas aí pra gente fazer as votações Vamos lá Isaac, qual é seu voto, cara? Aham Isaac votou aqui Emily votou aqui Anderson votou aqui Cássia votou aqui Cadê Renata? Cadê seu voto? Cadê Juan? Cadê Ariane? Renata votou aqui Juan votou aqui E qual que foi o seu, Ariane? Perdão, eu não vi Aqui E tá faltando só o do Isaac E aí, Isaac, qual que é seu voto, meu amigo? Cadê o Isaac? Aí, Isaac Minha câmera Tô com problema aqui Ah Fala um número de 1 a 5 aí Pra gente votar no C Opa, vamos votar, né? 1 1 Beleza Olha que maravilha Tivemos um empate técnico É, temos um empate aqui Tivemos um empate técnico 3 votos no 1 e 3 votos no 2 3 votos no 2 Então, agora Eu preciso que vocês escolham só 1 ou 2 Vai ter o desempate agora Segundo turno É, 1 ou 2 Vota 1 ou 2 aí Pode votar Pode mostrar aí Vamos ver 1 1 1 1 1 Vixe, 1 ganhou de unanimidade Bom, então eu vou revelar Todo mundo aí Com a câmera aberta Pra gente Em homenagem ao Baby O rosto do mais novo milionário Do VPFI Forever A Gracinha Com uma salva de palmas Cássia Parabéns, amigo Olha, quase que você perdeu Pro Anderson, hein? Na segunda Segundo turno Todo mundo aqui, ó 1, 1 Somos todos Cássia Somos todos Cássia É, amiga Parabéns Ê, vou comprar a casa da praia Aí, amiga Finalmente Vai realizar seu sonho Agora, pra acabar a aula Como já é de costume A gente vai fazer a nossa foto De conclusão De aula E essa foto vai acontecer De duas formas, Fonzinho Você vai apertar o print screen Aqui na tela E eu vou tirar essa foto Pra postar no Instagram Aqui também Então, vamos lá, galera Liberem as câmeras aí E, por favor Selfie? Tipo, assim? É, assim Dá, assim Aí, eu aperto aqui Ah, então, beleza Aí Tá aqui Então, façam uma pose bem legal 3, 2, 1 Manda Deixa eu ver agora, galera Não sei se vocês ficaram belos, bonitos Cheirosos, né? Porque, sabe como é? Não dá pra sair fedido na foto, né? Deixa eu ver Pelo amor de Deus Já tá Só a nuca, só Muito bem Então, galera Peço pra vocês Em nome do Teacher Isaac Em nome de nós Do VPFI aqui Aquele feedback O que vocês sentiram Manda o que vocês acharam Lá no grupo Logo embaixo da foto Fala Gostei, não gostei Faltou isso Faltou aquilo Quero mais disso Quero menos daquilo Sugiram coisas aí pra gente Porque nós vamos embora Mas voltamos E deixo pra vocês Então aquele Beijo, galera Então, semana que vem É nóis Bye bye, my friends É isso aí Bye bye, everybody Bye 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 bye